Música Alô, alô pessoal, Trelvora aqui Vamos hoje aqui começar nosso torneio de vestida, batalha sangrenta Não tem cura, então isso quer dizer que é muito perigoso As coisas acontecerem aqui Coloquei essa defesa ontem aqui Vocês viram aí o vídeo Algumas pessoas viram Vamos ver como é que está a defesa Porra Vitórias, vitórias Ok, tomara que fique assim O cara botou, não entendo O cara botou esse bicho, maluco Botou esse maluco, o preço saudaz Pra que, gente? Não dá pra entender, ó Só porque está com o limite quebrado O cara quer colocar, macho Dois curador E ainda botou aqui o preço saudaz, cara Esse menino aqui dá 30% de defesa E o Yubu dá mais defesa Não dá pra entender, velho Aí um sobrepõe a defesa do outro E, meu Deus Aqui botou certinho aqui Ok Vamos atacar Melendor, cara Melendor Derruba a caveira Cara, eu não gosto de atacar de vermelho Mas eu acho que nesse torneio eu vou atacar de vermelho Algumas equipes, pelo menos, né? Não tem coisa, né? Não tem... Não tem cura Essa Carol é rápida, né? Rápida, né? Não sei nem o que essa Carol faz aqui Peraí, reduz o mana Deixa eu ver quem mais aqui Deixa eu botar o Almu Vou botar esse Cadmol aqui Pra tirar algum buff, né? Eu vou atacar de vermelho Só esse ataque mesmo, cara Ok Acho que tem 3 pedras Posso fazer isso aqui Deixa eu ver Vou começar com isso aqui mesmo, vai Hum Vou botar pedra aqui pro meio Pra ver se vem vermelho Oh, 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 oh Isso não está bom, hein, gente? Ok Deixa eu bater ali Ok, deixa eu bater ali Deixa eu bater aqui Deixa eu bater aqui Deixa eu bater aqui Deixa eu fazer essas pedras aqui Pelo meio É sério É sério que o derrubo a caveira Vai ativar, velho Ota que pariu, hein? Ai, 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 ai Ai, ai Ai, ai, ai Essa cara Era pra ser melhorzinha, né, cara? Gostei desse time de ataque não, hein? Descompensação agora aqui O cara botou a equipezinha mais equilibrada, né? Tá, vou tirar esses caras aí Pera aí Não gostei desse time vermelho, cara Não gostei Não gostei mesmo Vou botar esse cara de mão com traje Vou colocar aqui o meu hassle E quem é que tá lá mesmo? Tá, tem esse cara Preciso de um cara que buff, né? Isso aqui que debuffe o reflect Posso ir de amarelo, né, também Tá, vamos Vamos assim A mesma névoa aqui Ela vai dar Pra reduzir a geração de mana E aí, né? Vamos começar aqui Temos amarelos Temos esses verdes Esse colega vai cagar o pau aí agora, mas Tudo bem Deixa eu ver uma coisa aqui Acho que dá pra carregar aqui Se eu não morrer agora aqui com isso aqui Ok Eh, vagabundo Que bicho vagabundo Deixa eu fazer o seguinte Deixa eu primeiro bater aqui Vamos bater ali Vamos Travar ali Cara, perdi meu chacal assim Desse jeito Desse jeito, cara É meio chato, né? Cara, eu não vou Aquele cara é cego pra caralho Mas eu não vou confiar não Esse cara bateu muito Foi lá Mil Tirou mil Mil de dano Olha aí Luxi Vou derrubar a Luxi sem roxo Tá, vamos lá Vamos lá Se não Está bom Amigos Ok Mil Mil Luxi Sua vagabunda Tá, você vai ser travado ali Porra, o cara não morreu, véi Ok É, show de bola, amigos Vamos pra próxima Está difícil Vamos lá Vamos lá Já está um pouquinho mais complicadinho Não sei se eu faço esse diamante Ou se eu faço isso aqui Eu vou fazer isso aqui Vai com bala amarelo Vai Subiu Pedra demais, não foi? Ah, tu não vai fazer nada Posso jogar pedra em cima de você Eu vou fazer a vontade É Deixa eu matar logo, véi Esse curador, véi, ali Ele dá ataque, né? Mas ele é monge, ali Deixa eu ver se ele Claro que ele vai suportar, né? Meu, hein Cadê essas pedras aqui Meu Deus Vamos lá Hum Show de bola, hein? Estamos indo Se esses dois aqui ativarem Vai ser dureza Já estou vendo De cara Que eu acho que eles vão ativar Estou dizendo Calma Vai Vou tirar aquele reflect ali Vai ser foda Ah, cara Ouch Não tive a sonha não, meu filho Não tive a sonha não, meu filho Não tive a sonha não, meu filho Beleza, hein? Beleza, hein? Tem mais uma? Não temos É, por enquanto Essa aqui foi difícil, né? É foda, cara Torneio 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 Sem cura Sem cura Espero não vir logo Já era, hein? Vamos ver Vamos ver 3.232 Tá aqui no top 100, hein? 3.260 É isso aí Primeiro dia, né? Tá aqui pro primeiro dia Tá ok Vamos abrir um baú Vamos abrir um baú Nádegas, 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 nádegas Então é isso, gente Até a próxima E tchau 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 Tchau